independentemente das estratégias que tu utilizares, que te faça um diagnóstico, como é que isto vai ser? E criar aqui um plano A e um plano B. Está bem? Esse é o segredo. É planear. E consciente de que o que tu decidires pode sempre ser mudado. Não és obrigada a nada. Pois não? Então, a ideia passa mesmo por aí. Muito importante. Aceitares muito nestes dias, mais um reforço, aquilo que tu estás a sentir. Nestes dias que podes ficar mais em baixo, aceita se estiveres mais triste. Não te culpes, não te julgues. Aceita também se estiveres mais tranquila. Não é por isso que estás menos de luto. Não é por isso que tu não honras as pessoas que tu amas e que já não estão cá. Não te sintas culpada. Se tu tens um momento na tua família de diversão, de alegria, com as crianças, com os presentes, e por momentos parece que a situação parece, com muitas aspas, parece que até te esqueces um pouco, não te sintas culpada. Está tudo bem. Está tudo bem. Ok? Não precisas de te sentir mal. Então, aceita aquilo que tu estás a viver. E, muito importante, cuidar-te. Quero muito reforçar isto contigo. Nós, quando estamos de luto, como começámos no início da aula a falar, toda a nossa estrutura é abalada. Toda a estrutura é abalada. Então, quando a nossa estrutura é toda abalada, nós temos que ter muito mais cuidado. Temos que ter um cuidado redobrado. Tu tens que ter um cuidado mais redobrado do que tinhas antes de iniciar o luto. Ok? Porquê? Começa porquê? Porque tu estás muito mais frágil. Então, quando tu fazes um plano, quando tu pensas nas coisas antes delas acontecerem, estás de alguma maneira a proteger-te, a cuidar-te mentalmente, psicologicamente, cognitivamente. Estás a cuidar um pouco também das tuas emoções. Estás a tentar precaver-te para que não sofras tanto. Mas não é menos importante os teus cuidados físicos. Bebe muita água. Descansa. Por exemplo. Não exageres em álcool, comidas. Não exageres, porque tu estás mais frágil. E tens que te respeitar por aquilo que está a acontecer contigo. Imagina que há um momento qualquer do dia em que tu costumavas ir com o teu familiar, dar um passeio. E podes ir fazer essa caminhada na mesma. Vai de sozinha, pega num familiar, vai. Não interessa, mas faz movimento. Faz coisas que tu gostas. Lê. Pinta. Ouve música. E alerta muito grande para ti. Não vás para as redes sociais. Ok? Não vás para as redes sociais. Porque as redes sociais, neste dia, nestes dias, estão cheias de informação que te vão magoar. Mentira ou verdade? Pessoas que estão muito felizes e tu vais dizer Ah, mira, não estou. E tens razão. Pessoas que depois vão para o Facebook, principalmente no Facebook, fazer os seus comentários, as suas tristezas, e tu vais te identificar e ainda te vais sentir pior. Então, não faças isso. Entretem-te com outras coisas. E evita, nestes dois dias, estar em contato com as redes sociais. Ouve música, lê, vai passear, pinta, vê um filme, faz rabanadas, faz doces. O doce, até que aquela pessoa que tu amas, gostava, podes fazer. Ok? Utiliza estas pequenas coisas estas pequenas dicas. Outras coisas, o que é que tu podes fazer? Diz-me também tu aqui, o que é que, quando eu te digo isto, tu te lembras que podes fazer? Faz. Mas protege-te. Está bem? Protege a tua mente, protege o teu coração e protege o teu corpo. O teu estado de fragilidade implica isso. Mas, quando estamos nestas situações, é muito legítimo que nós não queirámos fazer parte de tudo o que está a acontecer. Porque tu não és obrigada nem a fazer as coisas que antes fazias e com a mesma energia que antes fazias, nem és obrigada a cumprir com uma lista interminável de coisas. Então, eras sempre tu que fazias os doces. Vamos supor. Não é? Este ano, tu não consegues, não fazes. Tchau, 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 Tchau. Obrigado.